Fala, seu Chico, tudo bem? E aí, Anfonio? Tô seguindo o teu conselho aí de esperar um ano, né? E aí, você disse que eu posso pegar até o foguete do Papa Léguas. Então, a minha ideia é essa e eu quero me programar, né? Assim, eu gosto de fazer as coisas pensando, né? E tal. Eu até ficaria mais tempo com esse cram, é uma baita moto. Mas assim, né? Minha ideia sempre foi, desde o começo, pegar uma Triumph, né? Mas eu pagar o pedágio aí pra não me encontrar com o satanás antes do tempo. Então, eu queria saber a tua opinião. Porque assim, meu sonho sempre foi pegar uma Bondville, né? Uma T100, uma T120, né? Só que eu curti essa pegada Scrambler, né? Da Scram 411. E eu queria saber de você, na verdade, se você acha que a Bondville, ela aguenta um pouco de estrada vicinal, né? Estrada de terra, né? Ela tem um curso, acho que, não lembro se é 110, 140. Tem, né? O pneu não vai ser de uso misto. Porque assim, minha ideia também passou pela minha cabeça pegar a Scrambler, né? Da Triumph. Só que, putz, mesmo que venha a nova aí, a X, né? Que tenha o garfo preto, né? Porque eu odeio aqueles garfos dourados ali, que tem algumas motos, né? Sem falar que chamam muito a atenção de bandido, né? Então, por outro lado também, eu tenho medo que aquilo lá esquente a perna, né? Então, eu queria saber o que você acha da Bondville, da... A ideia seria pegar a T120 mesmo, né? Acho que depois eu vou chegar nessa dúvida aí, mas aí eu te mando uma outra pergunta depois. Entre a T100 e a T120. Mas, saber se, para o meu uso, que vai ser assim, 70% urbano, 20% rodoviário e 10% estrada de terra, né? Estrada vicinal. Se você acha que ela funciona. Porque, putz, não adianta comprar uma Scrambler, porque eu não vou fazer off-road, né? E aí, para 10% em... Quando eu for para a montanha, Serra da Mantiqueira, que eu gosto ali em Minas, né? E tem uns lugares que são um pouquinho mais chatos, né? De passar. Só passa 4x4 ou 1, mas é estradinha de terra. Eu queria saber se você acha que aguenta ou eu tenho que partir para uma Scrambler mesmo, que eu não queria. Porque a Bondville era zero visada aqui em São Paulo, né? E a Scrambler é menos, mas, né, aquela, como eu falei, o largo dourado ali já começa a chamar a atenção, né? Ela é mais alta, parece um pouco mais big trail, apesar das duas serem clássicas, né? Obrigadão. Tem mais, tem mais. Ah, esqueci de falar, eu tenho 1,93 de altura, né? 95 quilos. E a altura do assento da Bondville é, acho que é 790. É praticamente a mesma da Scram, né? Que é 795, se eu não me engano. Sim. E que daí, para mim, está dando super certo, né? Eu acho que a Scrambler seria melhor, né? Porque tem 885, a altura do assento. Mas, enfim, tem todas as questões que eu falei antes. Obrigado e desculpa o áudio longo. Valeu. Um beijo, Floriano. Você é um caso muito interessante que eu quero estar sempre acompanhando, porque você está zerado, né? Primeira moto, iniciante no motociclismo. Então, a gente vai, a partir desses meses e anos, eu quero você aqui, mesmo que você não acompanhe a live sempre, mas, sei lá, vai que momento que você se cansa aqui de acompanhar todo dia, ou nas lives, que é normal. Mas daqui a um ano, apareça aqui de novo e diga, poxa, a minha experiência foi tal e comprei tal moto. Eu queria muito estar te acompanhando para poder entender a sua trilha no motociclismo, né? Porque tudo começou a partir daqui também, né? Você perguntando e acabou comprando a Scramb 411. E eu fiquei muito feliz com a sua escolha, né? Você foi sensato. Vamos lá. O que pode acontecer no cenário para você daqui a um ano? Ou seja, 2024, março, abril de 2024. Primeiro que eu acho que é muito cedo para você tomar a decisão de troca. Então, você sabe que eu lhe recomendo o Fufu Mentor, versão trozoba, né? Para você acalmar o seu Fufu, porque, cara, um ano de moto e você já quer trocar, é um problema seu. Mas eu acho que é um dinheiro jogado fora. Mas é uma opinião sua, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas, pelo menos, você está seguindo aquele período que eu já tinha sugerido, de um ano, testando, rodando, todo dia, para você pegar a experiência e subir, fazer um upgrade. Show de bola. Eu já fico feliz porque nisso aí já vai lhe dar mais experiência. Sobre a Bonneville, a T120, cara, eu vou te dar a ideia real da minha experiência. Tanto a Interceptor quanto a Bonneville são praticamente o mesmo estilo de moto. Eu não estou falando de potência, eu não estou falando de qualidade. Mas elas são praticamente o mesmo estilo de moto. Eu digo para você, original, a minha Interceptor original, eu já peguei um off-road, literalmente, quando eu fui para a Serra do Corvo Branco. Original, com pneu original, tudo original, cara, suspensão original. E a moto foi, cara, foi. O que me impressionou na Interceptor foi o custo de suspensão dela. E olha o que eu estou usando ainda, né? Eu não fiz troca do óleo. O óleo original, que não é nem um óleo muito denso. Então a suspensão, ela tinha um rebote, até era muito mais molenga, digamos assim, do que se eu tivesse colocado um fluido mais denso e ela estivesse mais rígida. Então eu fiz a Serra do Corvo Branco por baixo. E, cara, peguei dia de chuva. Está gravado, está aqui no canal. Se você quiser, tem a playlist, né? Viagem de moto ou cruzando fronteira. Você vai me ver lá, rodando de Interceptor, lá nas Serras Catarinenses, Paraguai, um monte de lugar que eu fui. E, cara, me impressionou o quanto a Interceptor vai para esses lugares. E eu já tinha feito a pesquisa com alguns canais de Filipinos que os caras, eles pegam... Eu estou falando de Interceptor, mas coloque a Bonneville no mesmo caminho, tá? Tudo que eu falar Interceptor, pegue a Bonneville e encaixe nesse contexto. Porque a Bonneville, ela é dez vezes melhor do que a Interceptor. Mas são praticamente a mesma proposta de moto. Então, o que eu acompanhei? Proprietários, principalmente era um cara que tinha um canal, que eu não vou me lembrar aqui, e ele tinha um Interceptor. Era um Filipino. Os Filipinos são pequenininhos, são magros, né? Mas ele tinha um Interceptor. O que ele fez? Como ele gostava de fazer off-road, e ele gostava de pegar uma areia, indo para a praia, alguns lugares assim, eu vi vários vídeos dele, e ele, cara, ele pegou um pneu, botou um pneu misto, e às vezes ele botava um pneu com off-road mesmo, pneu birrado, e metia no off-road, cara. O cara ia mesmo com a moto. Ele botava, ele melhorava o custo de suspensão colocando, deixava mais rígido, e ele ia, simplesmente ia com a moto, e dali eu percebi que a Interceptor faz essas paradas. Ela vai, sem problema. Obviamente, se tiver barro, você pode ter problema de barro emperrar ali no paralama. Não é uma moto para isso, para pegar barro, né? Mas é uma moto que ela vai para terreno acidentado. Vai. E a Bonneville também não é diferente, porque eu acompanho alguns conteúdos britânicos fazendo isso também. Então, ela vai, basta você colocar um pneu. Você vai ter que subir e colocar uns espaçadores no paralama dianteiro. Isso é simples, você bota uns espaçadores, levanta o paralama dianteiro, coloca um pneu misto e vai. Pode ser na Bonneville, pode ser até numa... Se você quiser, até numa Interceptor, que é mais barata. É metade do preço de uma Bonneville. Então, uma das coisas legais que você tinha falado é em relação a ser visada. E lembrem-se, vocês que estão assistindo, o Florian é de São Paulo. Então, a minha maior preocupação é em questão da segurança. A Bonneville não é visada em São Paulo, não é tão visada assim. Qualquer moto é visada, mas a Bonneville... A galera não liga muito os amigos do alheio. Já a Scrambler, desculpa, a Scrambler 400X, eu não sei. Você também não sabe ainda, porque essa moto não está circulando ainda. Estamos falando no dia 27 de fevereiro de 2024. Essas motos ainda não foram entregues. Então, a gente não sabe, Florian, como é que vai ser. Então, só o futuro dirá. Então, até lá, você vai saber como vai ficar. Como é que essas motos vão se comportar na cidade de São Paulo. Tanto a Scrambler 400X, como uma Speed 400X, tá? Só que vem uma novidade. Presta atenção, Florian. Daqui para o ano que vem, a Royal, ela vai lançar a Himalayan 450, tá? E ela vai chegar num preço competitivo. Esse motor é um motor de 40 cavalos. É uma moto que ela vai ter um painel muito legal, uma tecnologia muito legal. Uma moto excelente. Que é a evolução deste motor que você hoje utiliza. E muito provavelmente, a Royal Winfield vai lançar o modelo Scrum 450. É muito óbvio isso. É muito óbvio. Então, primeiro, eles estão no hype da Himalayan 450. Mas não duvide, Florian. Daqui a um ano, talvez até no final desse ano, a própria Royal Winfield anuncie a Scrum 450. Então, para você já ficar esperto, pode ser que todos os seus planos mudem a partir do ano que vem. Ou a partir do final desse ano, lá na Índia, tá? Não estou dizendo que vai ser aqui no Brasil o lançamento de uma suposta Scrum 450. Porque se não chegou nem a Himalayan 450 aqui no Brasil. Então, se essa Scrum for lançada na Índia até o final deste ano, pode ser que ela chegue no final do ano que vem no Brasil. Ou em 2026 no Brasil. Então, pode ser uma coisa para você já prestar atenção, tá? Então, são muitas opções daqui a 12 meses, tá? Fique observando, estude. Não vejo problema de você colocar um pneu diferenciado numa Bonneville para pegar um terreno acidentado. Não tem problema. Eu acho que você não vai ter problemas. Muitas pessoas fazem isso lá fora. Assim como fazem com a Interceptor. Eu já fiz, tá? Eu estou falando porque eu já fiz isso. E eu não tive problema nenhum com a moto. Zero problema. Então, observe. Fique atento ao mercado. E principalmente, rode com a sua moto, cara. Roda, pegue experiência, faça as coisas. E observe. Por isso que eu digo, um ano é pouco para você tomar essa decisão. Eu acho que até 2026 você vai ter muitas opções interessantes. Se você aguardar. Se você aguardar.